Eu tenho 99 problemas, mas a Twerp ain't 1, hit me! O jogo aqui tá épico, mano. Esse jogo aqui tá top. E se eu não me engano, ele tá na primeira página aí, entendeu? Dos populares. Ou na segunda. Não sei, eu acho que tá na primeira página, galera. O jogo tá top. Vamos ver se ele vai continuar aí no rank, entendeu? Só sei que ele tá muito épico. É mais um novo simulador, né, galera? Na verdade. Ó, tem como andar aqui, mano. Pra ir mais rápido, né? Ah, tem como andar aqui. Não, não. Eu quero voltar pra cá, que eu tô aqui ainda. Tô no começo. Sou no level 6, então eu posso ficar só aqui. Onde está o level 5 ali. Entendeu? Vamos ver aqui. Level Up. Ah, tem um novo simulador de placa pra você comprar um negócio pra dar duas vezes mais de experiência, galera, ó. 250 Robux. E ali na frente tem um negócio pra você ganhar duas vezes mais de coins, tá vendo? Aqui parece que é o VIP que dá isso aí, ó. Duas vezes mais de coins. Bacana, né? Aqui no shopping, galera, você pode ver que tem, ó, ferra... Ó, tem Rockets, né? Aqui, ó, Rockets. Tô aqui, ó, que são as arminhas que a gente usa, tá vendo? As armas que a gente usa. A gente vai comprando, vai comprando, vai melhorando. Olha só como é bonito, mano. Ó, essa aqui. Tá vendo, ó? De tubarão, ó. Nossa, que épico, mano, ó. Essas aqui é top, ó, galera. Essas aqui é top. Até onde... Até onde isso vai, véi? Peraí, galera. Não acaba mais não, mano. Meu Deus do céu. Olha só as ferramentas que tem aqui já. Ó, essa aqui é mais fraca, então. Pronto. Essa aqui é a mais top que tem, galera. Que custa 5 mil Robux. Faz parte aí de um... Como é que se fala? Um pacote, né? Essa aqui também faz parte de um pacote, galera, ó. Meu Deus. Essa aqui é de 1.400 Robux. Mas ela, ó, 30 mil de explosão. Ela é melhor que... Sabe a mais cara de ouro aqui, como você pode ver, ó? De moedas. Ela é o dobro melhor. Pra você ter noção, vocês viram? É o dobro melhor e é um pouco mais rápido ainda. É top, hein? Bomba também, galera. Tem várias bombas aqui. Deixa eu pegar lá pras últimas pra gente ver. Ó, essa aqui faz parte do conjunto de 5 mil Robux, galera. Como você pode ver, essa bomba aí, ó. E tem essa outra aqui que faz parte de 1.400. Entendeu? De 1.400 aí. Tem as mochilas também, galera. Você pode ver, ó. Tem as mochilas que faz parte, entendeu? Do conjunto. Ó, essa aqui é a mochila infinita. De 800 Robux. Até se faz parte de conjunto. Vamos ver aí. Cadê esse? Tá aqui. A que faz parte dos conjuntos lá. Eu acho que nem tem, né? Que faz parte do conjunto. Tem não, galera. É, pelo que eu vi aqui, não tem. Entendeu? Pelo que eu vi aqui, não tem. E é isso aí, galera. Deixa eu voltar aqui agora. E vou estar mostrando pra vocês agora como funciona esse jogo, beleza? O link dele já está na descrição aí pra vocês estarem jogando. Vou vir aqui no negócio de level 1 mesmo. Minha arminha aqui, galera. Você pode ver que é uma arminha um pouquinho melhor já, né? E eu vou estar juntando bastante money aí. Ó, tem um tempo aqui que carrega. Tá vendo as balas, ó? Tem que esperar esse tempo, ó. Vamos lá. Deixa eu explodir aqui agora. Ok. Beleza. E essa ferramenta minha não é boa assim não, galera. Você fala, nossa, que arminha top. Ó, pra quem gosta de explosivo, galera. Vou colocar a granada ali pra vocês verem. Olha lá, ó. A granada é fraca ainda, entendeu? Tem as outras bombas lá que devem ser bem melhor, né, galera? Vamos pedir mais coisas ali. Ok. Vamos lá, mano. Galera, como vocês podem ver, cada vez mais que você passa de level, você vai desbloqueando, tipo, lugares só. Tem lugares ali, mano, que é um prédio com um helicóptero em cima. Quem sabe um dia eu chego lá. Bora, bora, que eu ia passar de level. Ou senão, pra mim, eu ia ganhar um money bacana, né, galera? Eu quero ganhar um money bacana aí pra tá comprando uma ferramenta melhor. A gente clica aqui, galera, pra vender, ó. Tá vendo? Aí vem daqui, ó. Mais de 250 eu ganhei dinheiro, né? Deixa eu ver qual preço que é a minha arma. Minha arma é essa, ó. Então, uma outra melhor é essa aqui de 750. Mas não compensa comprar que tá do lado, galera. Compensa você comprar uma que tá tipo aqui ou aqui, tá vendo, ó? Eu tenho que comprar uma dessas duas agora, ó. O que compensa pra mim. Essa aqui é 1 segundo, galera. Mas dá só 25 de dano. Só que essa aqui é 4 segundos e 75. Então, se você for ver aqui, a 1 segundo, 4 segundos vai dar 100. E ali são 4 segundos, então... Você viu, galera? Vai ser 25 a mais de dano. Então, essa aqui acaba sendo melhor, né? Como vocês podem ver aí. Ok, galera? E as mochilas é bom você comprar também, mano. Se você quiser ficar destruindo e não querer ficar vindo aqui vender toda hora e tudo mais. Vocês vêm aqui e sai explodindo tudo, ó. Vamos lá. Ó, vamos. Tem que esperar o tempinho passar, né, mano? Ih, vai explodir caminhão. Vai explodir caminhão. E é um jogo bem bacana, né, galera? Porque é um jogo que você fica bastante ativo. Entendeu? Você fica jogando de boa. Olha como você pode ver, ó. Pronto. É um jogo que você tem que jogar, entendeu? Você não precisa ficar esperando. Meu irmão tava falando isso pra mim. Você não precisa ficar esperando, entendeu? Tipo, galera, Pet Simulator é um jogo muito top, entendeu? Principalmente pra você farmar. Você deixa coletando baú e tudo. Só que tem o seguinte. Quando você quer jogar ele, é difícil. Porque aí você deixa coletando os baús. E você vai conversar, fazer alguma coisa, mano. Tipo, você fica meio que no tédio, né? Aqui não, ó. Aqui você já tá destruindo. Então é um jogo, vamos dizer assim, mais ativo. Entendeu? É um jogo que você precisa se mexer mais. Nossa, velho. É um jogo que se você ficar parado, galera, não ganha. Entendeu? Então, pra farmar, ele já é mais complicado esse joguinho aqui. Pô, tu não é aí. Você podia ir tudo aqui, mano. Ah, eu vou trocar a granada aqui também, ó. Pronto, deixou a granada ali. Bora lá. Eu já vou encher aqui. Já vou encher minha mochila, já. Pronto, vamos vender. E assim vai, né, galera? Vamos juntar um dinheirinho aí. Vamos juntar um dinheirinho. Passando de level também. Que próximo level é qual? Ali é level 1. Aqui é level 5. E ali é que são qual... Que level que é que tá pra lá? Vamos ver. Level 10 e level 15. Ok. Level 10 e level 15. Se você, galera, tem um tempo de proteção aí. Se o seu level for menor, você não consegue entrar, entendeu? Tipo, aqui, lá é level 10. Eu não consigo entrar lá. E tem essa proteção, mano. Então, se você deixar, tipo, no autoclick aqui alguma coisa. Se eu não me engano, quando reseta aqui, né? Que eles consertam tudo de novo. Você vem pro lado de fora. Então, você vai começar a atirar aqui na parede. E você não vai conseguir, entendeu? Deixar no autoclick. Ou alguma outra coisa aí, galera. Tipo, que simule que você tá clicando. Ou mexendo no teclado. Sei lá. Entendeu? Nossa, aquele bom vai pegar aqui embaixo. Não, não. Pegou, não. Vai, vai, granadinha. Vai, cadê a granada? Quero usar a granada aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer aí com essa frente desse carro. Sai, 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 sai. Nossa, quase não deu tempo, mano. De sair. Quase não deu tempo. Parece que aquele caminhão ali tá bonito, galera, ó. É, aquele outro tá inteiro. Vou com a granada ali. Vamos ver só o que a granada faz. Imagina os outros explosivos, mano. Deve destruir tudo. Olha só a granada. Vamos ver. Ah, tá fraca, mano, a granada. Acho que eu tenho que subir em cima, hein, galera. Pra dar um efeito bem bacana. Olha lá, vamos ver ali em cima agora. Vocês viram, galera? Olha lá, começou tudo de novo, ó. Eles estão consertando tudo de novo. Então, vou pegar a granada e vou subir lá em cima de novo no carro. E vou colocar a bomba e explodir o carro ali. Vamos ver como é que fica. Espera carregar aí. Vocês viram, né? Quando começa a carregar, ele joga você lá pra fora. Então, não tem como deixar no autoclick. Beleza, aqui. Aí, vamos ver agora o que acontece. Vixe, quebrou bastante, hein. Pra... Mano, granada é a primeira bomba aqui, galera. Que tem, entendeu? É a mais barata, no caso. Ó, rachei no meio, hein. Deixa eu pegar aqui minha arminha. Vamos atirar. Opa, minha arminha tá forte aí, até. Você é louco, mano. Eu vou sair de perto. Sai de perto, ó. Vamos lá. Nossa, velho. Estourei. Já arranquei o pneu pra fora. Ó. Galera, é da hora, mano, que você atira assim certinho, ó. Ó, fica vendo que você atira e você... Ó lá, consegue estourar os pneus. É da hora, mano, que você pega nessas partes, ó. Quero arrancar o pneu ali pra fora. Vamos lá. Pronto. Tá vendo? Nossa, mano, desmanchou. Eu achei que a garota tirou junto comigo. E essa roda aqui? Já era. Desapareceu. Os containers lá, ó. Ó o tratorzão ali, galera. Nossa, velho. Acho que eu peguei junto com os caras. Explodiu tudo de uma vez só. Cadê? Aqui, vamos lá. Destruir esses containers aqui. Mano, eu gosto de destruir esse negócio bonitinho, assim, ó. Caminhão bonitinho, ó. Já pegou. Nossa, bugou. Bugou, explodiu bom, foi tudo. Vamos acabar com esses carros aqui logo, né, galera, ó. Isso é louco, mano. Arranquei até o chão. Arranquei até o chão, galera. Um joguinho bem bacana, hein, mano. Dá pra gravar vários e vários vídeos. Eu desbloqueei outras coisas aí, galera. Então, mano, metralha de like aí. Comenta o que vocês querem mais, mano. Sério mesmo. Que aí eu vou estar trazendo ou desbloqueando aqueles prédios e derrubando o prédio inteiro daquele, cara. Entendeu? Eu vou comprar uma mega bomba e vou destruir ele inteiro, entendeu? Inteiro. Ó, isso aqui. Mano, essas armas aqui, galera, só pra você ver. Essas armas aqui são uma das mais fracas, entendeu? Se eu não me engano, essa arminha que eu sou aqui, ela é a terceira, entendeu? E a granada é a primeira. Olha só. Só a mochila que eu... Que eu melhorei um pouco. Só a mochila que eu dei uma melhoradinha. Ó, vou atirar, tentar pegar o carro e... Ah, que bancada ali. Beleza. E gera o carro, galera, ó. Se pegar assim de lado, ó. De lado é capaz do carro não suportar, ó. Fica vendo? A pancada é muito feia quando pega assim. Galera, eu tenho dinheiro até pra comprar uma arma melhor, né, mano? Depois eu tô comprando uma ferramenta melhor. Beleza? Deixa bastante like pra eu ir trazendo mais vídeos desse jogo, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. É nóis, tamo junto. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, hein? Falou!